O que teria acontecido com a Morgana? O que teria acontecido com a Morgana? A mulher de 52 anos, internada numa casa de apoio no Boqueirão, que acabou sendo morta a facadas. Será que foi um funcionário? Será que foi alguém que estava internado na casa? A gente está acompanhando esse caso e agora o Nader Kalil chega ao vivo com informações pra gente. Fala aí, Nader! O que teria acontecido com a Morgana? Vamos dar uma olhada. Morgana Fagundes Vieira, de 52 anos, foi assassinada com pelo menos nove facadas dentro desta casa de acolhimento para dependentes químicos e apoio psiquiátrico no bairro Boqueirão, em Curitiba. O autor do crime, identificado como Renato Cordeiro, de 59 anos, está foragido. De acordo com testemunhas, Morgana e Renato tinham um relacionamento há pelo menos um ano e meio. Ele estava na casa de acolhimento porque era dependente químico, já ela tinha problemas psiquiátricos. No dia do crime, ele teria invadido o quarto da mulher enquanto ela dormia e, sem falar nada, desferiu os golpes. Após matar Morgana, Renato Cordeiro fugiu do local. Nós tentamos falar com o responsável pela casa, que não tem na fachada nenhuma informação de ser um local de acolhimento para dependentes químicos ou doentes. Policiais da Delegacia de Homicídios da capital já estão investigando o caso. De acordo com o delegado Tito Barrichello, ainda não se sabe a motivação do crime. Nossas investigações iniciaram já no período da manhã e identificamos o autor como sendo o Renato Cordeiro. Ele também estava acolhido na casa e está sendo procurado pela polícia nesse momento. O delegado confirmou que, como o casal tinha um relacionamento, Renato Cordeiro vai responder por feminicídio. O inquérito já está instruído e será remetido agora à Delegacia da Mulher, porque é atribuição à Delegacia da Mulher apurar querimes de feminicídio. No entanto, o autor já está sendo procurado pela polícia e já temos compreendido toda a dinâmica do crime. Precisamos da sua ajuda, através do telefone 0800-643-121, para identificar e para nos dizer aonde se encontra essa pessoa de Renato Cordeiro que está foragida. Jasson, e diante de tudo isso, por isso que é importante a gente sempre entrar a fundo nos casos para trazer com clareza para o nosso telespectador o que de fato pode ter acontecido nesse local. Primeiro de tudo, nós vimos na reportagem e o próprio delegado falou que esse caso deve ser repassado à Delegacia da Mulher, porque pode se tratar de um feminicídio, já que, segundo a polícia apurou até agora, tanto o autor do crime quanto a vítima teriam uma relação. Só que nós estamos com a família, eu estou com a Marjorie, que é irmã, e com o cunhado. Vou começar primeiro com a Marjorie. Marjorie, antes de mais nada, a informação que temos e que a polícia tem, é de que esse autor do crime, ele seria uma pessoa que estaria internada nessa clínica. Não é isso? Não, não é essa informação que a gente tem. Sempre foi que ele era um funcionário, um colaborador da casa, um cuidador, nunca que ele foi interno ou era nada disso. Ele é funcionário do local? Funcionário do local. Como é que você tem tanta certeza disso? Porque todas as vezes que a gente foi lá, era ele que abriu o portão, era ele que ligava falando que ela precisava de roupa, de material de higiene, ele que cuidava dela, ele que fazia os atendimentos com ela. Ele nunca foi paciente lá. Ou seja, ele tinha a chave da clínica. A gente percebeu na reportagem que uma das funcionárias teve toda dificuldade para entrar no local na manhã de hoje, exatamente porque ela não tinha chave. Sim, ele tinha a chave, várias vezes a gente foi visitar ela e a gente tinha que pedir autorização para ele, era ele que abria, ele que levava até o quarto dela, sempre foi ele que atendia lá. Eles eram namorados? Não, não, a gente não tem nenhuma informação disso. A informação que a gente sabe é que ele dava os cuidados para ela, dava atenção para ela, mas nada além disso, nada de relação amorosa. Jackson, até para explicar para quem está em casa, o Alan é esposo da Marjorie e presta serviço nessa casa de acolhimento, recuperação para dependentes e pessoas portadoras de problemas psiquiátricos. Alan, qual foi o último dia que você esteve no interior dessa casa? Estive na terça-feira. Terça-feira eu estive lá instalando uma campainha, fazendo manutenção da casa e lá eu vi que a Morgana estava sem os cuidados necessários, estava toda defecada e eu questionei ela o porquê que ela não tinha sido trocada, né? E ela me falou que esse Renato estava com ciúmes dela. Eu questionei ela o porquê dos ciúmes, né? Ciúmes do quê? E até mesmo ela não soube me explicar os ciúmes do quê. Ou seja, eles não estavam tendo os cuidados necessários com ela, ela estava precisando trocar as fraldas, já que ela usava fraldas, permanecia muito tempo em cadeira de roda, então ela não estava recebendo os cuidados. E aí o que você fez ao perceber que ninguém estava cuidando dela? Chamei uma senhora, a dona Rose, mãe do proprietário William, e ela me falou que... eu questionei ela do Renato, onde ele estava, né? E ela me falou que ele não estava na clínica, tinha saído, ninguém sabia para onde e que já tinha feito isso outras vezes e que quando voltava, voltava com sinais de embriaguez. Já já eu volto para trazer mais informações desse caso, conversando com os familiares, conversando com a mãe da Morgana, mas importantes já são as informações que nós obtivemos agora, confirmando de que esse homem era um trabalhador da casa, tinha a chave do local, por isso conseguiu fugir com facilidade após cometer o crime. E eles não tinham uma relação afetiva, ou seja, esse crime não teria relação com feminicídio, o que faz com que ele fique na delegacia de homicídios, sob o comando do delegado Tito Barrichello. Ou seja, muita coisa pode acontecer ainda, mas eu volto já já, aqui do velório, onde a Morgana está sendo velada pelos familiares. Jásson. Beleza, então, nada, daqui a pouco a gente volta a conversar, quero ouvir a doutora Márcia também a respeito disso. Tchau.